Eu viajei quase 700 quilômetros apenas para ver um espetáculo musical. Não foram dias, não foram várias apresentações. E o musical teatral favorito. Porque musical em filme é lá na lente. Eu não preciso fazer tanto mistério, essa porra já tá no título. E eu vou levar você comigo. Vamos assistir Pinox. Um musical. Tudo começou há muito tempo, acho que em 2022. Eu já sabia que esse musical ia vir aqui pro Brasil, né? E eu até comentava sobre a possibilidade de eu ir pra São Paulo se tinha estreia, né? Mas tudo meio que na brincadeira, né? Porque não seria viável ir pra aquela cidade só pra ver um show. Eu vinha guardando dinheiro há muito tempo, assim, né? Tipo, uns 300 reais por mês. Porque a ideia era eu comprar um celular novo pra mim. Porque, né? Eu tô precisando. E, tipo, digamos que eu sou uma pessoa um pouco impulsiva sobre as coisas que eu gosto, assim, sabe? Um pouco impulsiva. Faz a vida dos meus pais um inferno. Mas eu pensei, eu tenho a grana. Então por que eu não vou pra São Paulo assistir o show? Hoje é dia 24 de fevereiro de 2024. São mais ou menos 4 horas da manhã. Mas relaxa, né? Ninguém fica cansado quando vai viajar. Mano, tem uma baita luz cheia no céu, cara. Isso é lindo. E guarda essa informação porque ela vai ser importante mais pra frente, tá? Nosso voo saía às 6 da manhã do aeroporto de Floripa. Pedimos um carro de aplicativo e a viagem foi bastante rápida. A gente mora perto do aeroporto. A ideia inicialmente era eu ir sozinho e de ônibus pra São Paulo. Mas no fim de tudo eu acabei indo de avião e acompanhado do meu pai. Eu admito que eu fui bastante relutente no início, né? Eu queria mesmo ir sozinho. Eu queria ter esse momento só meu. Mas eu admito que eu acabei me divertindo com a presença do meu pai durante a viagem. Chegando no aeroporto a gente subiu as escadas e esperou. Esperou por muito tempo. E agora são 5 e 26 da manhã. Começa o embarque. Eu vou te dizer, o dia tava lindo. E o avião tava bastante vazio até. Não tinha ninguém do meu lado, por exemplo. Meu pai sentou na janela na ilha pra São Paulo, né? Esse era o nosso combinado. Ele ia na ilha e eu ia na vó. E era muito bom porque dava pra ver que ele tava muito feliz e um pouquinho assustado também ao mesmo tempo. E eu admito que eu também estava. E eu também preciso admitir um negócio. Eu adoro a sensação da decolagem. Mas eu odeio a sensação da descida. Meu Deus, eu nem tava acreditando, cara. A gente tava em São Paulo e dessa vez pra ficar mesmo. Não pra fazer uma conexão simples como foi a vez que a gente foi pra Salvador. Não, eu tô aqui. Vou sair do aeroporto e vou ficar aqui nessa cidade. Fomos recepcionados pela minha tia, que mora há muitos anos aqui em São Paulo. Ela alugou um carro e serviu como um guia pra gente durante toda essa viagem. Foi incrível. Depois de levar a gente pra tomar café da manhã em uma típica padorca. Desculpa, Paulista, mas esse nome é redito. Fizemos uma espécie de passeio histórico pela cidade, ali pelo céu. Caminhamos para um caralho. Mas assim foi tudo muito legal. E a cidade é bem diferente. É um choro de muxo em todo lugar. Mas tudo bem, o centro de Florianópolis não é diferente. Fomos a um teatro municipal lindo demais. Grande pra caralho. Fomos a galeria do rock. Não escuto rock. E a gente foi também numa igreja linda pra caramba. Ela é cheia de detalhes. Eu não sou católico. Eu não sou religioso. A gente só entrou lá mesmo pelo ar-condicionado porque tava 31 graus. Só sei que eu cheguei que nem um zumbi no carro quando a gente voltou. A ideia era ir pra liberdade, almoçar em um restaurante asiático que a minha tia gosta muito e frequenta. E depois ir pro hotel. Só que eu e meu pai, a gente não contava que no mesmo dia que a gente foi viajar, no mesmo dia que a gente foi visitar a cidade, acontecia o ano novo chinês. Então estava cheio pra caramba. Eu ouvi umas trocentas línguas diferentes, uma batucada, um dragão voando pela rua e eu não entendia nada. Eu só queria comer, cara. Eu tava morrendo de fome. Eu queria comer um sushi. Esperamos por um bom tempo o restaurante abrir as portas. Isso era por volta das 11 horas. E uma coisa que eu aprendi com São Paulo é que comer é muito caro. E a data da apresentação é hoje. Eu viajei no mesmo dia que estava marcada a minha sessão no ingresso. Porque como a gente acabou indo de avião, que é uma coisa muito mais rápida do que ônibus, a gente viu que era possível fazer isso. A gente reservou um hotel muito próximo do Teatro Liberdade, onde aconteceria a apresentação do Bill & Jones. E olha, era um hotel bastante bom. Três camas, uma mesa, cadeira, televisão, frigo ou bar. E é claro, o banheiro, que é praticamente o tamanho desse quarto. Tinha uma banheira, só que eu não usei. Parabéns, e o seu confronto? Fizemos o check-in, 1h45 da tarde, e fomos correndo até o quarto. Ai meu Deus, deixa eu adivinhar. A sessão era às 4 horas, né? Exatamente. Lançado em 1988, o filme Beetlejuice, ou Os Fantásticos se Divertem aqui no Brasil, é uma das obras-primas do incrível diretor Tim Burton, que trouxe a vida um dos personagens mais conhecidos da cultura pop, o próprio Beetlejuice. Anos depois, muito tempo mesmo, depois que o público achava que tinha visto de tudo sobre esse universo, Beetlejuice reestreia, ressurge das cinzas em um musical da Broadway. A adaptação teatral estreou em 2019, e trouxe de volta todos os personagens de uma forma totalmente nova. E quando eu falo totalmente, é totalmente mesmo. A peça e o filme contam a história de um casal, a Bárbara e o Adam, que acabaram de bater as botas e ficaram presos, como fantasmas, na casa onde eles moravam. Quando uma nova família, a família da adolescente Lídia, que acabou de perder a sua mãe, a sua mãe também bateu as botas e ela está depressiva, gótica, das trevas. Esse casal, o Adam e a Bárbara, fazem de tudo para assustar essa galera toda, para eles vazarem da linha. Eles querem a casa deles de volta, poxa. É nesse contexto que surge o excêntrico Beetlejuice. Um bioexorcista fantasma que está há muito tempo preso no mundo dos vivos, e para se libertar, ele precisa que alguém não morto, alguém vivo, fale o seu nome três vezes. Ele tenta manipular o casal recém falecido para que a Lídia fale o nome dele três vezes, mas o casal acaba ficando amigo da Lídia. E o plano dele vai para o Belém? Mas agora, revoltado, ele tem um novo plano. Meu Deus, já são três horas da tarde. Não, mas eu acho que dá tempo para contar. Bem, o que eu estava querendo dizer é... Que diabo foi isso? Desculpa, o que eu estava querendo dizer é... Esse maluco está enlouquecendo. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Ele estava falando que... Eu vou trabalhar toda noite com a drink of rum. Boy, I've come and me want go home Scans a sandpaper na banjo Eu estou sempre chato em minha cabeça Eu estou sempre sinto uma coisa Boy, I've come and me want go home Já estou lá pelo que eu tinha Eu nunca estou se escutando Eu вони com esse dado de geral Boy, I've come and me want go home Eu tô com 6 foot 7 foot 8 foot 1 Boy, I've come and me want go home 6 foot, 7 foot, 8 foot, 8 Then I can't have it one foot Música Essa com certeza foi uma das melhores experiências da minha vida Eu não consigo descrever a sensação que foi assistir essa peça Eu achava, sinceramente eu achava que eu ia me conter Porque né, eu sou muito emotivo para as coisas que eu gosto Mano, foi as cortinas abrirem e as lágrimas caindo Não teve jeito O Eduard Stravich foi uma das coisas mais fantásticas dessa peça Ele pegou a essência do Million Juice que ele representou muito bem E elevou isso a outro patamar, transformando ele quase que brasileiro A peça inteira, ela tem a mesma estrutura e referências da peça da Broadway, né? Mas ela parece ser muito brasileira ao mesmo tempo Ela tem uma essência brasileira muito forte na adaptação E foi muito bom acompanhar a peça por essa temporada E ver a peça se moldando com o tempo, adaptando seu texto, encaixando algumas piadas, testando outras Por exemplo, quando a peça se criou no Rio de Janeiro, né? Houve uma reclamação muito grande aqui no número da Dead Mom, né? A personagem da Lydia, que na versão brasileira, não corria até as escadas e cantava Como é na versão da Broadway, que é super icônica Mas só que quando eu fui vê-la em São Paulo, eles botaram esse momento na música E eu fiquei tipo... E ao mesmo tempo que eu elogio essa adaptação, que realmente tá muito boa Eu preciso reclamar um pouquinho da adaptação das músicas, não tem como, cara Tem umas que não, eu achei genial, eu achei até melhor que a versão norte-americana Mas tem umas, cara, principalmente as icôlicas Que melrania E principalmente em Beautiful Sound Meu Deus, que refrão foi aquele? A força do som que barra a nossa cara E sem My Name eu dou um pouco mais de desconto Porque, puta que pariu Que música difícil Já deve ter sido difícil pra escrever ela no idioma original Imagina adaptar No fim de tudo, valeu essa loucura Se você também possui essa mídia conforto, você vai entender o que eu tô falando Você vai entender muito melhor esse vídeo e toda essa empolgação No dia seguinte, no domingo, a gente ainda foi no Parque Velha Poeta Mas nem eu, nem meu pai, nem minha tia A gente tava conseguindo andar direito Porque a gente já tinha andado muito no dia anterior Então a gente foi muito rápido pro carro Almoçamos no shopping e de lá fomos direto pro aeroporto Nos despedimos e eu voltei aqui pra casa Com muitas fotos, muitos vídeos Um sonho de realizar o início de muitos outros Beelgeuse 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 I'm home I'm home Beelgeuse Beelgeuse Obrigado.